Música Seu sindicata com baixa abriu sua tumba Seu sindicata com baixa abriu, saiu Cargalho, cargalho, seu sindicata com baixa chegou Cargalho, cargalho, seu sindicata com baixa chegou A salmassa eu adorei, a tutu, salmassa eu adorei, a tutu Quarta-feira, altida e temporal, me deram a notícia que me deixou muito mal Quarta-feira, altida e temporal, me deram a notícia que me deixou muito mal Vira o caso de polícia, acaba do jornal, a cara sempre limpa em pleno carnaval Vamos a ver uma coisa, antes que venga mi viejo, vamos a poner las 2 gambas de gente aca Para que vea Olha só que ironia, destino do seu ser Quino te amendo, tu voz, mi mano, na mata uma mulher Vou saber que ia acontecer, seu sepilindra morrer Vou saber que ia acontecer, seu sepilindra morrer Ei, caveira, firma seu ponto na folha da bananeira Caveira, ei, caveira, firma seu ponto na folha da bananeira E chego pelo outro, ele vai comer E chego pelo outro, ele vai comer E chego peludo, ele vai comer Ei, caveira, ei, caveira E chego pela outro, ele vai comer E vai comer E trabalha na encruzilhada, ele é pai, ele é rei Trabalha na encruzilhada, ele é pai, ele é rei Trabalha com a rainha, ela e sua mulher Trabalha com a rainha, ela e sua mulher Ele é pai, ele é rei Ele é chua, ele é rei Ele é pai, ele é rei E você não dá creixinha, vai Belém, bem flam Você não dá creixinha, vai Belém, bem flam E meia-noite galuxa cantou Seu treca voa que dono da xirá O fogo e xirá que o bom cantou Eee, qua qua qua, beijo da meia-noite xirá em qualquer lugar Eee, qua qua qua, beijo da meia-noite xirá em qualquer lugar Se precisou fora ele vem com o sol Ele trabalha no carão da lua, a lua é luz e a madrugada é hora Beijo da minha noite, ele responde agora É Ciganada Estava na beira da praia, longe de meu amor Ouvir o canto da cigana, que a sonda no mar levou Ô dona cigana, faz meu amor Vou dar a lalaraia, e conceder meu pedido Flores eu vou debatir E na porta do cabarim, eu vi uma mulher barata Desafiando o juramento, que aquele que jurou matava Desafiando o juramento, que aquele que jurou matava O tempo passou, passou, aí ela ninguém matava O tempo passou, passou, que ela ninguém matava Porque ela também pensou, na cabeça de quem jurava Vão pra Xirama de Gabá, e da máfia ela Ele atrevida, que ela é de lá Nada esmalho Estava sentado na praça, sentado na praça E eu vi um muri Estava sentado na praça, sentado na praça E eu vi um muri E eu vi um muri Te vou matar, enano E eu vi um muri 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 Sigue, no? El punto Allí está en el salmo Vamos Vamos a ver Compartan Yo voy a cantar un punto Un punto que nadie canto Com uma copa e um cigarrilo Maria Padilha já chegou Ela trabalha, é na Caluca Ela trabalha com muito amor Sete grosseiro da Caluca É namorado dessa mulher Mas sei lá, é Maria Padilha Rainha do cantum E batendo de porta em porta Aquela data da noite Eu perguntei Onde é sua tumba? Batendo de porta em porta Aquela data da noite Eu perguntei Onde é sua tumba? Ele é o Exu Corbunda Mas sei ele vem De Nazaré Ele é o Exu Corbunda Ele vem Abit Abit Dimitire Algo Abit I Obrigado.